Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera estamos aqui de volta com o Fortnite é o seguinte, saiu um novo desafio hoje, todo dia sai né, do Fortbyte, são 100 desafios e estamos no desafio 61, que é o seguinte ó, acessado ao usar o spray ave do sol em uma cachoeira gelada, muito bem a primeira coisa, vamos ver qual é o spray ave do sol e se eu tenho deixa eu ver o tomatinho aqui, qual seria a ave do sol esse aqui, ai ave do sol pô, sem querer caguei aqui achei vamos salvar e sair, vou ficar aqui logo com as preferências, ave do sol e vamos jogar, vamos tentar assim vamos jogar na equipe tumulto que é o mais fácil de pegar, todo mundo vai cair lá e se a gente sair do mesmo lado fica mais fácil ainda beleza? bom, vamos aguardar o ônibus decolar e a gente volta, muito bem, muito bem, bom, caímos do lado oposto aqui vamos tentar ir lá, é o seguinte, olha, deixa eu pular logo aqui, tá aqui ó, vou mostrar pra vocês, tá no B, tá aqui nessa cachoeira aqui ó, qual que é esse aqui? B6, tá no B6, vamos tentar cair lá, espero que a... ah, tudo bem não sei se vamos conseguir cair lá não, mas enquanto isso, enquanto eu tô tentando cair lá, vamos ver se esse aqui vai espera aí, vamos ver se vai, vamos tentar, vamos tentar a galera do outro lado não pode cair não bom, enquanto eu tô tentando cair lá galera, não esquece de se inscrever aqui no canal, me siga nas redes sociais compartilha aí com os amigos aí, se esse vídeo aqui te ajudar, vai te ajudar com certeza compartilha com os amigos aí, não esquece de me seguir no Twitter e no Facebook, beleza? e vamos nessa aqui, cair, acho que vou cair na boa hein, tá ali ó, cachoeira congelada e é bem aqui ou é ali ou é aqui em cima opa, aqui mesmo, é nóis aqui aqui pro gaú difícil é parar aqui, pera aí é, ele usou o spray, vamos usar aqui o spray também ae, usei o spray em 61, vou pegar, show de bola, missão com tudo de hoje então é isso aí galera viu, foi rapidinho, foi bem fácil também pegar se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui no canal se inscreva também, já falei isso daí não esquece de compartilhar com os amigos que também é muito importante falou, valeu, até o próximo vídeo, um abraço tchau tchau